Em Passos, uma cena aí de faroeste, né? Bang bang. Bang bang lá em Passos. Uma viatura da Polícia Militar, ela foi atingida durante uma troca intensa de tiros com pelo menos cinco criminosos em Passos. Um suspeito de 33 anos, ele foi preso e confessou ter atirado contra o veículo por causa da adrenalina. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento no bairro Califórnia quando na rua Coimbras encontrou um grupo de cinco homens perto de um carro. Ao avistar a polícia, os suspeitos se dispersaram rapidamente pela rua. Depois deles, dois deles se esconderam atrás do veículo e logo após saíram correndo e disparando contra os militares. Diante disso, os policiais trocaram tiros com os suspeitos. Durante as buscas pelos envolvidos, a Polícia Militar conversou com uma testemunha que contou que o grupo estaria procurando pelo primo dela. Nas proximidades do local, a polícia encontrou um suspeito empurrando uma moto vermelha. Ao ver a PM, ele fugiu por um matagal e abandonou a motocicleta. Em uma das casas da vizinhança, onde outro homem envolvido teria entrado, a polícia encontrou cápsulas de arma de fogo e duas porções pequenas de drogas. Já em outra residência, outro suspeito foi encontrado escondido. Durante a abordagem, ele tentou resistir e atirou contra a Polícia Militar, atingindo um escudo. Por fim, se entregou e foi preso com um revólver calibre .38. O autor estava com escoriações pelo corpo e foi levado à unidade de pronto atendimento. Ele relatou à polícia que, junto com outro envolvido, iriam matar um indivíduo por desavenças passadas. Mas a viatura policial apareceu momentos antes que eles cometessem o crime. Bem, a perícia foi acionada. Pelo menos três disparos atingiram a viatura da polícia. Foram encontradas quatro cápsulas calibre .32 próximo a uma casa, além de oito cápsulas calibre 9mm na rua. Foram apreendidos uma motocicleta vermelha, que estava suja de sangue, um carro branco, duas porções pequenas de drogas e três celulares. Apesar dessa intensa troca de tiros, nenhum militar e nenhum suspeito ficaram feridos. Para que ela vivia o excesso forte, e não resiste a cor da milestones ?